Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa linda moeda comemorativa da FAO de um centavo do ano de 1979. Uma moeda rara de se vir pessoal. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo de colecionador, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal ou o YouTube te notificar. Então vamos às descrições e à apresentação dessa linda moeda rara comemorativa da FAO aqui no canal Neri Coleções Oficial. Está aí pessoal, um centavo do ano de 1979, uma moeda comemorativa da FAO. Temos aqui, do outro lado da moeda, uma efinge sendo representada com a imagem da soja. Nessa parte aqui, linda moeda pessoal. É uma moeda muito pequena, uma moeda difícil de achar para negociar. A gente até encontra elas em aplicativos de vendas online na internet. A gente até acha essas moedas para comprar. A do ano de 1980 é a mais difícil de todas pela sua baixa tiragem. Essas moedas aqui pessoal, tem uma tiragem muito baixa de 100 mil peças só. Então é muito difícil de encontrar. Acontece a gente encontrar encontros de colecionadores e até mesmo em grupos de colecionadores nas redes sociais. Eu vou comentar com vocês aqui por experiência própria. Eu tenho um álbum de moedas do ano infracionários de 1979 a 1994. Essas moedas aqui foram as últimas que eu consegui para completar o álbum. Eu tenho até o vídeo desse álbum aí no canal. Se vocês quiserem, entrem no canal. Assista o vídeo do álbum. O álbum está completo, o álbum lindo. Não tem valor estimado para o álbum, porque eu só apresentei isso para vocês. Eu não tenho interesse de vender. Mas fiz a apresentação do álbum completo com essas moedas que estão aqui em minha mão. Só faltavam elas e acabei completando. E fiz um vídeo bacana para vocês e apresentei aí no canal Neri Coleções Oficial. É isso aí, pessoal. Voltando aqui ao assunto dessa raridade. Porque isso aqui é raridade. Tem muita moeda rara no mundo colecionável aqui no Brasil. Mas essa daqui também é rara de se encontrar, de se ver assim em mãos. É uma moeda de origem do país, do Brasil. Deu um centavo. Essas moedas, elas teve um período de fabricação, mesmo sendo poucas. Entre o ano de 1979 a 1983. O assunto dela é um assunto de moeda comemorativa, que tem um desenho representado pela soja. Ela fez parte do período monetário cruzeiro, que teve o início nos anos de 1942 e foi até nos anos de 1986. É um tipo de moeda comemorativa da FAO, feita de aço inoxidável. Tem um burdo liso. Tem um formato redondo. Um alinhamento moeda. Ela tem um peso de 1,58 gramas em peso. É uma moeda muito pequena e leve, pessoal. Um diâmetro de 14 milímetros no diâmetro. E uma espessura de 1,5 milímetros na espessura. Vamos comentar, pessoal. De valores, temos aqui um catálogo como referência. 1.979. Aqui, um centavo, soja, aço inoxidável. Ano 1979, 45 reais. O valor único para negociação. Então, você pode ter uma moeda dessa aqui, Flor de Cunho, que nem está aqui o valor Flor de Cunho, mas você pode ter uma moeda soberba também, que o valor dela eleva da mesma forma. Por causa disso aqui, pessoal. Olha aqui. 100 mil peças cunhadas pela Casa da Moeda e distribuída pelo Banco Central. É muito pouco, pessoal. A tiragem é muito baixa. Olha essa outra aqui de 1980. Eu tenho essa moeda aqui. Eu vou apresentar para vocês. Está lá no álbum, eu vou apresentar para vocês. Olha aqui. 60 mil. Por isso que o valor sobe. Quanto menos a tiragem, mais sobe o valor. É isso aí, pessoal. Hoje, nós apresentamos para vocês, aqui no canal Neri Coleções Oficial, essa linda moeda de um centavo comemorativa da FAO. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ativem o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal ou YouTube te notificar. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.